Um homem sem chifres e que não faz barras é apenas um animal desprotegido Por isso vou revelar os macetes que farão você ir de 0 a 30 barras em até um mês Já curte e se inscreve pra você não perder nada A primeira dica muito importante é variar os tipos de pegada Mesmo que você faça poucas barras, divida o seu treino fazendo barras supinadas, pronadas, neutras, abertas, fechadas e tudo mais Faça também variações na execução do movimento Primeiro você pode apenas subir e segurar lá em cima o máximo que você conseguir Na sequência você vai subir na força concêntrica normal e descer numa força excêntrica extremamente concentrada Barras intercaladas ajudam muito também, pois você fará um braço pronado e outro braço supinado Dessa forma um braço vai amenizar o peso Faça barras extremamente explosivas e as velhas riquíssimas vão te patrocinar Toda vez que você vai fazer barra fixa o seu corpinho inteiro é recrutado Por isso é muito importante você dar ênfase a exercícios complementares Pode ser fazendo um L-seat, até mesmo as flexões ajudam muito E essa definitivamente é a melhor dica que eu posso dar para você O segredo está na constância Quanto mais vezes você treinar barra fixa, muito mais fácil ficará de você executar o movimento Mesmo que você faça apenas uma barra e várias séries O importante é que você estará sempre em progressão Aprenda a descansar e jamais desistir Se esse vídeo te ajudou, curte e se inscreve para virar um deus egípcio E é nóis!